Olá família, olá amigos e amigas, passando hoje aqui no terminal rodoviaio, aqui ó, canto de muitas saudades, né, de muitas alegrias, terminal rodoviário aqui ó, terminal rodoviário aqui em São José do Egito, entendeu, São José do Egito, Pernambuco, terminal rodoviário Antônio Braz Filho, certo, local de muita saudade, né gente, de muita alegria. Vários de nossas famílias, nossos amigos que chegam aqui, né, precisa deixar sua família para se deslocar atrás de melhorias, coisas melhores, né, é, precisa se deslocar para ir para a grande cidade, para vários cantos desse mundo onde museu, né, que é muito bom, é muito maravilhoso, certo, gente. Aí estão passando aqui para mostrar para vocês, vocês que estão vendo aí, ó, que tenham certeza que já passaram por aqui, né, já vieram deixar suas famílias, seus amigos, suas amigas, né, que partem atrás de suas melhoras, né, esses seus objetivos, resolver suas coisas, entendeu, ganhar o seu trocado, para depois voltar na paz de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, né, mas é isso, gente, gosto de estar mostrando as coisas boas aqui, ó, entendeu, rodoviário aqui de São José do Egito, vocês sabem, ó, que aqui é o canto das saudades, das alegrias, né, quando a nossa família, nossos amigos, partem, né, viajam para trás de melhorias, seus empregos, seus trocados, né, ganham seu dinheirinho, é isso aí, muito bom, gente, aí, ó, né, quem foi que já passou nessa rodoviária aqui ou em outras por aí a fora, nesse mundão de meu Deus, né, que seja na rodoviária, que seja nos aeroportos, né, que está sempre, nós estamos sempre viajando, muito bom, que seja passeio, né, que seja atrás de trabalho, de melhorias, né, isso aí, muitas vezes temos que se deslocar da nossa cidade para outras cidades, mas é assim mesmo, né, quando fazemos isso, gente, é porque atrás de melhorias, né, para nossas esposas, para os esposos também, as mulheres, tem mulher que viaja também, né, deixa os esposos, deixa os filhos, né, pai, mãe, irmão, né, todos os parentes, não é verdade, mas é muito bom, gente, é muito bom, a gente está sempre revendo, né, aqueles cantos que nós já tivemos muitas alegrias naquele momento, já fiquemos um pouquinho tristes também, né, quando as nossas famílias precisam viajar, mas nós ficamos naquela esperança de voltar, né, voltar e ter aquele reencontro maravilhoso, né, que é muito bom, é muito gostoso, gente, entendeu? Nossa Senhora, não tem coisa melhor, né, só temos o que agradecer a Deus, que, ó, que coisas lindas, né, que fica logo aqui, na beirinha da BR, aqui, entendeu? Você passando aqui do trajeto, vindo do Recife, vindo daquele meio de mundo, né, de Serra Tailada, afogados, aqueles meio de mundo, indo em destino a Peixeira, Pátios, aqueles meio de mundo para lá, você tem que passar aqui, ó, em frente a essa rodoviária linda, maravilhosa daqui de São José do Egito, entendeu? É, olha aí, ó, aqui, ó, entendeu? É o canto que fica, o pessoal, né, esperando para embarcar, viajar para esse mundão de meu Deus, né, muito bom, muito gostoso de estar mostrando isso aqui para vocês, gente, eu tenho a maior satisfação da minha vida, entendeu? De estar mostrando isso aqui para vocês sempre, que é muito bom, é muito maravilhoso, né? Nós estar passando coisas importantes para nossos amigos, nossas amigas, e já agradecendo a vocês, ó, por deixar sempre, né, eu estar entrando na telinha de vocês aí, não é verdade? É muito satisfatório, gente, só tenho mesmo a agradecer a Deus primeiramente e segundo a vocês, a todos vocês, viu? Que seja homem, mulher, adolescente, mocinha, rapazes, né, crianças também que me assistem sempre, né, só tenho a agradecer, viu? De verdade, só tenho a agradecer a Deus primeiramente e segundo a todos vocês, gente, por me dar essa oportunidade, né, me dar essa oportunidade de estar aí na telinha de vocês, meu, muito obrigado de coração, gente, entendeu? Muito obrigado mesmo por me dar essa oportunidade, né, que nós trabalhando sempre junto, meus amigos e minhas amigas, é maravilhoso, né? Muito bom, mais fácil para nós trocar a vida em frente, porque não é fácil a nossa vida, mas nós se ajudando fica mais fácil um pouco, não é isso? Valeu, meus garotos, vou mostrar mais um pouquinho para vocês aqui, entendeu? Mas já agradecendo, né, agradecendo mais uma vez por vocês estarem me assistindo, né, sempre visualizando aí, se inscrevendo também no canal, vocês sempre estão fazendo isso aí, muito, meu, muito obrigado de coração, entendeu? De verdade. É, estou mostrando isso aqui, por quê? Porque é muito lindo, uma tardinha muito maravilhosa, aí eu ia passando aqui, diga, ah, eu tenho de mostrar essas belezas. Aí, a moça aí, ó, passando aí, nossa amigona aí, valeu, minha garota, muito obrigado pela participação, gente, muito obrigado, valeu? É, desse jeito, mas eu quero mostrar essas belezas aqui de São José do Egito para todos vocês, valeu? Que é muito bom, é muito maravilhoso, e está mostrando tudo isso, essas belezas aqui, entendeu? Para todos vocês, aqui é o local dos taxistas, entendeu? Os taxistas que ficam esperando, né, o pessoal que vem de viagem, pegando também o pessoal que vai viajar, né, ou qualquer passageiro, que para qualquer canto aqui na nossa localidade, aqui, ou cidades vizinhas, viu? Cidades vizinhas, cidades fora, para onde quiserem ir, os nossos taxistas estão aqui, viu? Em frente à rodoviária de São José do Egito, é, desse jeito, entendeu? A rodoviária que fica aqui, na beirinha da BR, aqui, entendeu? É, com muita satisfação, gente, com muita satisfação de estar mostrando para vocês, dessas belezas da nossa cidade, aqui, entendeu? Aqui, bem pertinho, tem uma praça de cooper também, entendeu? O pessoal fazer física, né, aquela fiscazinha da tartinha aqui, suar um pouquinho, para depois ir para casa, tomar aquele banho, né, e ficar com a família, né? Curtir a família também, que é bom, é maravilhoso, né? Depois de um dia de luta, um dia de batalha, fazer aquele exercício para suar, e depois de prontar a família, né, ficar com a família, curtir a família um pouco também, que é muito bom, muito gostoso, né? Não tem nada melhor no mundo, gente, do que a gente passar o dia trabalhando, né, no nosso trabalho, do dia a dia, nossas lutinhas do dia a dia, e depois fazer aquele exercício, né, aquele exercício legal, para poder ir para casa, tomar banho e ficar com a família, né? Curtir a família também. Tudo isso é muito satisfatório, não é isso aí? Aqui é a nossa praça, o pessoal aí, todo mundo, uns batendo papo, que já fez o seu exercício, né, e outros estão se exercitando ainda, né, fazendo os seus exercícios, que é muito bom, é muito legal, não é verdade? Tem nada melhor no mundo, gente, do que a gente, da nossa correria, do dia a dia, né? É muito satisfatório isso aí, não é verdade? Que coisa linda de se ver, eu gosto de estar mostrando isso aí, ó. Tem muitas árvores aqui na nossa cidade, fica os passarinhos aí, ó, escuta um pouquinho só o cantinho dos bichinhos aí, ó, que está caçando seus ninhos, né, seus cantinhos de dormir. Não é isso? Então, o pessoal já saiu do seu trabalho, já está fazendo seus exercícios, para depois ir curtir a família, né? Ir para casa, tomar o seu banho, curtir a família, que é muito bom, muito maravilhoso, muito gostoso, né? É, aqui é assim, é todo mundo no exercício, legal, entendeu? É, muito bom, muito maravilhoso, é muito satisfatório, gente, que está mostrando todas essas belezas, né, do nosso Pernambuco, do nosso Nordeste, do nosso mundo inteiro aqui, né, que eu sempre estou, né, tentando mostrar as coisas boas para nossos amigos, nossas amigas, que dá a oportunidade de estar entrando na telinha de vocês aí, viu? Muito obrigado, já agradecendo a todos, esse pessoal maravilhoso também, né, que nós estamos mostrando aqui, rodoviária, é tudo o que tem de melhor para mostrar para vocês, entendeu? É, desse jeito, muito bom, muito legal de estar fazendo esses trabalhos, poder estar mostrando as coisas boas, as coisas bonitas, né, para o nosso povo, entendeu? É, desse jeito, gente. Então, meus garotos, minhas garotas, né, meus amigos, minhas amiguinhas aí, meu, muito obrigado, já estou finalizando essa filmagem aqui, para ir para outra localidade, falou? É, para ir para outra localidade, para pegar mais filmagem para vocês, mais coisas boas para mostrar para vocês, falou? Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho, e deixem o joinha aí, para nós estamos vendo mais coisas, né? Estamos sempre vendo mais coisas aí, meu, muito obrigado, gente, e Deus abençoe a todos vocês, e muito obrigado, gente, por mais uma vez, falou? Valeu! Tchau, tchau, tchau!